Então vamos aqui para a colheita, vamos ver quantos frutinhos que eu vou colher aqui hoje aqui. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Consegui esse recipiente que eu colher, mas eu nem sei se ele vai ser suficiente para eu pegar não. Essas aqui estavam no chão, ó. Então essas aqui eu nem vou dar para o pessoal não. Olha só meu pezinho de goiaba aí, ó. Plantado em apenas um vasinho de 40 litros. Então vamos começar a colheita, né? Esse galho aqui está com bastante, tá vendo? Uma. É, a base dele não está muito boa, não. Uma. Duas. Deixar aqui no chão para não ter perigo de tombar. Três. Quatro. Cinco. Aqui, ó. Seis. Sete. Mas tem mais uma goiaba desse lado aqui. Esse aqui não está maduro ainda. Oito. Vamos ver aqui. Nove. Dez. Deixar aqui por enquanto. Onze. Doze. Umas mais altas ali. Vai ser um pouquinho mais difícil de colher. Treze. Ó, uma até caiu. Quatorze. Essa aqui caiu, ó. Vou pegar elas aqui. Opa. Está chovendo bastante aqui em BH. Olha só como é que encheu a vasilha, ó. E tem muito mais goiaba. Pessoal, é impressionante. Desde que eu parei de usar aí adubação química e comecei a usar os ciclos de adubação, olha que coisa fantástica. Pessoal, nunca produziu tanta goiaba aqui no cantinho de casa, vocês podem consultar aí os vídeos anteriores que vocês vão poder conferir. Vou provar para ver se a minha goiabinha aqui está docinha. Nossa, pessoal. Maravilhoso. Agora vou distribuir aqui um bocado de goiaba aqui para a molecada da rua, que eu tenho certeza que eles vão adorar. Então aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.